Música Alô galera ligado na PES Brasil, aqui é o Silêncio e eu venho trazer as atrações para a nossa transmissão de ver Roberto Reis nos comentários da livragem, o nosso comentarista Dependente Gilson está de outro lado do gramado, é o soberanço, vamos saber agora, chamar ele, o nosso nadador Quem vem aí, hein, Gilson? Vem ele, Gilson, cheio de moral, voando geral no plantão, o nosso ocultor Cheguei Tá na grama, tá no pé, tá no ar, a bola vai, vai lá, e o Jônei, o Nércio jogando bola Mantém bem o domínio de bola Cristiano Ronaldo Ele está com a bola Pelo domínio de bola É agora O gol Gol O gol só no início do jogo Que zoeira Eles tomaram a frente Realmente sensacional Maldonado Cortou muito bem o passe É, realmente é devido estar muito esboasta Messi Dementia suas boas qualidades efetivas O tempo é o jogo E o futebol O tempo é o jogo E o futebol Gerardo O jogador E o santo ferido O futebol O futebol O futebol De branco e preto Cristiano Ronaldo O futebol O futebol O futebol O futebol E o santo O futebol O futebol 30 minutos do primeiro tempo Leve o jato em linhas aéreas No ar é simples Parou, 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 falta Sério, voa, volta Recorde Del Piero A defesa está aí Parou, 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 é falta Um bom cruzamento e eles podem chegar ao empate Alexandre Pato Realmente ele está com muita confiança Pedrinho Ele não com sua bola e desmarca a falta Domina Cristiano Ronaldo Não é o homem a sua direita Embalasse a galera fazia um um Gilson Não é o Edna, vai te levar muito perigo a essa bola Pedrinho Pedrinho Necessita chutar pro gol Aí está o crack português Cristiano Ronaldo Maldonado Pedrinho Mantenha bem o domino de bola O povo solto Parou, 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 falta E agora Mantenha bem a posição Atacando aí Domina a bola e afasta o perigo Avança com a bola Um bom cruzamento e eles podem marcar outro gol Aqui está o chute Munhecaza pra Guarra Que defesa Garotinho Realmente espantosa Mandou no meio da área A defesa está aí Recolhe Del Piero Alexandre Pato A bola A bola A bola De repente o ataque E gol Gol Antes do intervalo Aumentaram sua vantagem Agora estão a dois gols Disparou com a direita Esses companheiros Ficaram tranquilos Com esse gols E agora vão jogar mais Comodamente Rodrigo solto Conservam bem o domino de bola Dois minutos de acréscimo Maldonado Recorde Del Piero Ele se colocou mal E acabou o impedimento O Banderia marca E o Juiz Confirma Marcelo Aí está o craque português Cristiano Ronaldo Final de primeiro tempo E o salto Tá na grama Mas tá no pé Tá no ar A bola vai rolar E rolou Começa O jogou de bola Opa Parou 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 Junção Falta Claríssima É verdade Vamos lá Vamos lá Vocês vão aproveitar Vem essa bolança Ela subiu O que é o jogo É o jogo Eles vão perder a bola Parou em seco Ataque rival Domina Domina Gerrard Boa oportunidade Para o cruzamento Na cara do gol Pés Brasil Alcançando a profissão Um toque brasileiro Caso dedicated Passa Dedicação de pai Não tem caminho Dos filhos na jovem Né, já está Descântica Dos triunfos no tínico Ai mon own E o sol E o bicho vai chegar 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 Vai cruzar Aposto o perigo Dominado Pierrot E o bicho vai chegar O jogador agora do outro lado, olha lá, estão trabalhando muito bem, despachou a defesa, aí estava a defesa, empobre a meta. Olha o avião da Webjet informando o tempo, 30 minutos no segundo tempo, Webjet linhas aéreas, o ar e simples, eles não conseguem passar por essa defesa, Gerard, boa bola, o goleiro defende. O goleiro salva a sua equipe, e o defesa afasta de qualquer maneira. Afastou o perigo. A defesa brasileira está ligada nessa bola, fez minha rodada de bola, e lateral, bom passe, e novo lateral. Partiu pelo meio, e agora demais no meu visual, um visual, é, Gerard, muito perigosa essa bola. É o motivo de troço, é o instituto, que me atrapalha, que emoção, de uma bandeira, de uma terra e glória, e o pará, de um treino de história. A beleza, que vem, que é que o tanto, porém, é o orgulho que tem todos e podem ter. E aí, colhe Messi, Messi, vai marcar, é falta, e perigosíssimo, Gerard, boa bola, tinha uma grande oportunidade que eles têm. A cinco, o palácio, a galera fazia um, Gerard, boa bola, boa bola, boa bola, boa bola, boa bola, boa bola. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Rodrigo Tabata, Rodrigo Souto, Pedrinho, Bênis, Vitor Júnior, domina Rodrigo Tabata, Ganhou o domínio e parou o ataque. Convergou a defesa em ataque. Rodrigo Souto, Pedrinho. Aí estão com a bola. Aí pode colocar a bola. Pode marcar. A defesa está hoje em boa forma. Olha o Júnior. Rodrigo Souto. E estão na porta de uma gloriosa vitória. Estamos chegando no final da partida. A diferença é de um gol. Olha o espelho, por aqui a Argentina, Messi. Eu tenho a satisfação. Vitor Júnior. Se não me engano, vai embora. Vai mais, vai mais, vai mais, garotinho. Tem uma boa, o Número Zé fala pela direita. Pode cruzar. Vitor Júnior. O Número Zé tem um gol. Vitor Júnior. Vitor Júnior. Domina Rodrigo Tabata. O Juizapita e termina o jogo. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri